Fala galera, aqui mais uma vez é o Balta trazendo mais um vídeo para o canal Balta Play Games E hoje eu vim falar um pouco do Fórum do Crítica Muita gente fica com dúvida na hora de pegar as informações de eventos, de atualização Fica dependendo de post de Facebook Mas se você está querendo pegar em primeira mão o jeito é ir no Fórum do Crítica Lá você vai achar várias informações em discussões gerais É bem bacana, para quem quer ser jogador avançado do Crítica Mexer nesse Fórum aqui é essencial Eu quando comecei a jogar e depois também, todo dia eu vim aqui Ver se tem alguma novidade, era bem bacana E às vezes acaba aparecendo as coisas bem úteis mesmo Então galera, a gente começa aqui no Fórum da GameView Vou estar deixando na descrição o link E a gente vai aqui em Crítica Galera, aqui você vai achar várias línguas Eu não sei se vocês notaram aí, estava escrito uma coisa e mudou Porque o meu navegador está programado para sempre traduzir para português Então aqui você vai achar várias línguas E o principal que a galera usa é o inglês O inglês é o principal, que é o inglês que chega mais rápido Apesar que o coreano e o japonês chegam antes Mas o inglês é mais fácil de entender Então se você quiser saber mais em primeira mão atualizações Se você quiser saber mais em primeira mão atualizações e eventos Os eventos que começam na segunda-feira e no domingo mesmo Se você quiser ficar sabendo, você vai ter que vir nesses três aqui embaixo Que é o coreano e o japonês Ou então o indonésio Eu recomendo o indonésio porque ele também chega mais rápido Só que ele é mais fácil de traduzir do que o coreano e o japonês O coreano e o japonês é muito difícil a linguagem O indonésio ali o tradutor fica mais fácil, entende mais tranquilo E por quê? Mas volta porque chega mais rápido É porque eles estão um dia à nossa frente Se aqui é domingo, lá já é segunda Então se você está vendo ali no domingo à tarde, domingo à noite Lá já é segunda de manhã, já é segunda de madrugada Então eles já estão postando, você pega e vê O inglês vai chegar umas horas, um dia depois da informação Umas 12 horas depois Mas ele chega Infelizmente o fórum em português Ele não tem quase conteúdo nenhum São pouquíssimos conteúdos que chegam nele Mas também, né galera Todo mundo aí brasileiro Fica indo no coreo japonês No coreo inglês Pra quê que eles vão pôr em português? Eu recomendo muito Eu sempre falava com meus companheiros de jogo Vai lá gente Vai no fórum português Posta algumas coisas Pra eles verem que está em atividade Eles postarem Mas ninguém vai lá Todo mundo fica indo no inglês Então o fórum português ficou meio abandonado E realmente temos notícia nenhuma, né? Então galera, eu vou estar indo aqui no inglês, tá? Quase todas as linguagens aqui vão funcionar da mesma forma Tá vendo que meu estava em inglês? Minha página já mudou pra tradução Porque ele está em traduzir automático Se o seu navegador não estiver traduzindo Você vai clicar com o botão direito do mouse E vai aqui traduzir para o português O meu está desativado Porque ele já está traduzindo No celular Se você estiver acessando pelo celular É praticamente a mesma coisa Quando você entrar numa página em inglês Em outra língua Embaixo ali vai estar aparecendo Se você quer traduzir ela ou não Então galera Aqui em anúncios Vai estar mostrando Tudo que vai vir de novo Atualizações Algumas informações aí Que não é de evento Aparece aqui Igual aqui a primeira informação Que está aparecendo aqui Já é uma atualização futura Já é uma informação de uma atualização futura Aqui está mostrando que Todas as classes aí Vão ser atualizadas Se você estava com dúvida aí Se vai ter modificação ou não Todas as classes vai ter alguma modificação Só a bloat aqui que está meio apagada Não sei por isso Será que não vai mexer com ela Mas todas as classes vai ter alguma modificação Eles não divulgaram a data aqui Não sei se vai ser nessa ordem Que está apostando Mas o Bezek dizem que vai ser um dos primeiros A ir a mexer O Bezek e o Mago Vai ser um dos primeiros a mexer Não sei se a ordem vai permanecer essa Então se você está com dúvida No que eles vão mexer Está aqui a ação O buff A opala Legal mexer nas opalas O Mago de Gelo Também vai ter sua atualização Mesmo ele estando bastante forte Quem estava com dúvida De ele ser atualizado ou não Ele vai ter sua atualização Está aqui em opalas Não sei exatamente como vai funcionar Mas alguma coisa ele vai ter Vamos voltar aqui na página anterior E aqui na página anterior Se você quiser estar vendo outros anúncios Aqui você pode estar clicando Se você for um aviso de atualização Igual aqui teve da atualização passada Aqui você vai estar encontrando Todas as informações Tudo que vai ter O que não vai ter É bem bacana aqui Esclarece Se você ainda está com alguma dúvida Do que teve na atualização passada Você pode estar entrando aqui também Porque no meu canal Tem um vídeo falando dessa atualização Vou estar deixando no link também dele Pode clicar lá e estar vendo Aqui falando de tudo Nessa atualização aqui O mais importante Foi os patch etéreos mais Que está falando dele também E aí se já conseguiu o seu Está achando difícil Como que está Deixa nos comentários Como que está sendo Pelo menos Está ficando mais fácil Agora pegar o patch mais 25 Quem não tinha Agora pode evoluir Qualquer patch Antigamente tinha que ter o patch Tinha que ter o patch Da mesma classe Para estar evoluindo Agora qualquer patch Pode estar evoluindo ele E aqui você pode Tem que ter alguma informação Que é anúncio de férias Aqui está falando Que os moderadores De férias No final do ano passado Final do ano 2016 Eles também não são de férias Eles precisam ter Uma férias também Aqui avisando Que no período de férias Os e-mails Os pedidos Os reclamações Vai ter uma demora A mais para ser respondida Então vamos voltar Aqui na página anterior Novamente E outra coisa Que você acha aqui É na barra eventos Essa barra eventos Aqui também Ela é muito importante O jogo E tem vários eventos Que acontecem No meio da semana No início Eventos especiais Às vezes está rolando Um evento E você nem está sabendo Alguns eventos Aparecem ali na opção Do jogo eventos Mas nem sempre Todo mundo clica Eu mesmo Tenho muitos eventos Que não vi lá Vi só aqui Todo dia eu entrava aqui Vi um evento novo E clicava Aqui o primeiro evento Está no mercado negro Aqui No mercado negro Não No cinto comercial Está mostrando aqui O que ele teve De atualização E aqui Você vai achar Outros eventos Vai aqui Ver qual evento está bom Qual evento está rolando Na semana Que você está olhando Aproveite o evento O evento do crítica Sempre é muito bom Você consegue it E já mais Não perca É muito bom mesmo Sempre ajuda Tem uns eventos Que são realmente bosta Mas Desculpa a palavra Mas realmente São bostas mesmo Não sei porque Que eles fazem Em determinados eventos Mas tem eventos Que ajudam demais Mesmo Então não fique Só dependendo Do Facebook É claro que O grupo do Facebook Ajuda demais Parece muitos eventos Tem alguns Tem alguns jogadores Lá que postam Eventos direto Lá tem um Luiz Lá que Ele é um dos que Vê primeiro Esse daqui E posta lá Luiz abraça aí Companheiro E galera Mas é com medo Que sempre vejam aqui Vejam aqui E tire todas As suas dúvidas E ajuda muito Aqui Voltar aqui na outra página Aqui na terceira opção Tem discussões gerais Galera Aqui também É uma boa Para estar olhando São várias discussões São perguntas São dúvidas E são muitas mesmo Então recomendo Que você Se tiver com tempo livre Vai lá Dá uma olhada aqui Qual discussão Que está tendo Qual que não está tendo Aqui tem algumas dúvidas Que realmente Algumas dúvidas Assim fracas E umas boas Algumas não são respondidas Não tem a resposta boa Mas algumas aqui Ajudam muito Tem uns jogadores Experientes aqui Que responde Também E dá para tirar Algumas dúvidas Aqui Às vezes As pessoas estão Com alguma dúvida Uma coisa que você Nem sabia Que existia Então olha Porque o segredo Do crítica Para você estar upando Bem É saber Como funciona tudo Ele tem diversos recursos Diversas formas De upar É bom você saber De tudo Se tiver alguma coisinha Ali na tela Do jogo Que você não sabe Para que serve Procura saber Porque você sabendo De tudo Você vai upar Bem mais rápido E você Olhando aqui Pode ser que eles Tenham alguma dúvida Que você não sabia Que existia Aí você Mesmo que não tenha Resposta Já começa a pesquisar E já acha É bem bacana Bem legal Aqui tem várias páginas Aqui embaixo Com muitas dúvidas Aqui Eu mesmo já vi Muitas bacanas Essa aqui mesmo Falando da nova classe Aqui no Crítica de PC Tá galera Que é esse personagem Moken Ele é um personagem Que a gente está querendo Muito aí No crítica Para celular Ele é um personagem Muito foda Se você não viu Ele ainda Digita lá no YouTube Lá Esse personagem Você vai ver Que ele é muito louco E se lançar ele Ele vai ser muito foda Mesmo Muita gente vai estar mudando Para esse personagem Veja ele Ele possui duas ou três classes São muito foda Essas classes Ele é muito louco Ele é o personagem Mais louco Que eu já vi E espero que cheguei Para o celular Que ele vai conquistar A galera aí mesmo Então galera Aqui Pegue aqui Olhem Aqui está falando Novas essências Como ganhar Como comprar Tem várias coisas Aqui É muito bacana Você está fazendo Essa exploração No jogo E aqui tem algumas Outras coisas Encontrando amigos Tem recrutamento De clãs Se você está querendo Divulgar seu clã Querem recrutar Pode estar divulgando Ele aqui também Tem uma Que guia Estratégia Ideias E sugestões Aqui Às vezes a galera Dá uma ideia Boa aí A Game View Coloca no jogo Com uma ideia Do Boss Mundial Lá Anos atrás Quando o jogo Foi lançou Não tinha O Boss Mundial Foi uma ideia Aqui de um jogador Do Boss Mundial Eles fizeram O Boss Mundial A GVG Também Foi uma Foi várias ideias Que apareceu Aqui dos jogadores Pedindo Um tipo De confronto Entre clãs E a Game View Fez ali Sua adaptação Ali Conquistou uns E outros Não gostou Eu mesmo Não gostei direito Achei que poderia Ficar bem melhor Mas está aí Dá suas ideias Sugestões E quem sabe Eles atendam E está melhorando O jogo Galera Então é isso Foi só uma dica De como você está Buscando novas informações Do jogo É uma Vamos dizer assim Uma rede social Do crítica Muita informação Você procura aqui Você acha Você encontra Ajuda muito Na sua UPAG Galera Se gostou do vídeo Deixe aí nos comentários Curte o vídeo E compartilhe Essa dica Para os seus amigos Que tiver com dúvida É muito importante Eles estar olhando Aqui no fórum E galera Não se esqueça Vou estar voltando Aqui novamente Não se esqueça De estar passando No fórum Em português E vamos ajudar O fórum português Também dar uma crescida Para dar Está bacana Porque eles lembraram Que a gente existe Porque querendo ou não Os brasileiros Tem muitos jogadores Estão dando dinheiro Para a Game View Então eles deveriam Estar atualizando Em português Igual atualiza Nos outros fóruns Então galera Vou estar deixando Do lado do vídeo Outros dois vídeos Está muito foda Recomendo Assistam Está legal Galera No canal Tem vários vídeos Do crítica Dá uma assistida Lá Deixem no comentário Que dúvida Que vocês estão Que dica Que vídeo Que vocês querem Que trazem E tamo aí Obrigado Meu nome é Balta E até breve Valeu